Dance como mais uma da marca do rei dos lançamentos É impossível ficar parado Ninguém me reconhece sem você Num canto jogado, cheio de gente pra todo lado A música alta é ruim Conhecer gente nova e não dorme Me perguntam o que aconteceu Luciano Cedês, Rumoral de Teresina, Piauí Aqui tomando toda essa porta Você cadê que não? Atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora venho pra lembrar Já tomei mais uma e só falta você Cadê que não? Atende o celular Porque não deu certo e a gente não tá junto Toda hora tem um pra lembrar Fiquei você dançando com a melhor Aqui é música UFC Games O pancadão dos lançamentos No canto jogado, cheio de gente pra todo lado A música alta é ruim Conhecer gente nova e não dorme Me perguntam o que aconteceu E se o culpado foi eu Aqui tomando toda essa porta Você cadê que não? Atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora vem um pra lembrar Já tomei mais uma e só falta você Cadê que não? Atende o celular Porque não deu certo e a gente não tá junto Toda hora vem um pra lembrar A sequência número 1 do reggae no Piauí 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 E se o culpado foi eu Atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora vem um pra lembrar Já tomei mais uma e só falta você Cadê que não? Atende o celular Porque não deu certo e a gente não tá junto Toda hora tem um pra lembrar Essa é a seleção de reggae remix do FC James Mês de abril de 2018